É tão lindo quando sinto você me abraçar E me faz sentir alguém depois da solidão É tão lindo quando sinto você olhar pra mim Então percebo que eu vou me apaixonar por ti Mas como é lindo estar perto de ti Senti que não mereço um amor tão grande assim Mas como é lindo tua voz dentro de mim Me chamando, me chamando Esse amor não tem mais fim Eu só sei que vim aqui pra te dizer Que eu estou apaixonado por você Eu só sei que vim aqui pra te dizer Que eu estou apaixonado por você É tão lindo quando escuto a tua voz É tão lindo quando após a uma dor Me faz menino entendendo o meu sofrer Mas como é lindo estar perto de ti Senti que não mereço um amor tão grande assim Mas como é lindo tua voz dentro de mim Eu só sei que vim aqui pra te dizer Me chamando, me chamando Esse amor não tem mais fim Eu só sei que vim aqui pra te dizer Que eu estou apaixonado por você Eu só sei que vim aqui pra te dizer Que eu estou apaixonado por você Eu só sei que vim aqui pra te dizer Eu só sei que vim aqui pra te dizer Eu só sei que vim aqui pra te dizer Que eu estou apaixonado por você Jesus Eu só sei que vim aqui pra te dizer Que eu estou apaixonado por você O amado da minha alma Eu só sei que vim aqui pra te dizer Que eu estou apaixonado por você Amado da minha alma Jesus O amado da minha alma Jesus Jesus Amado da minha alma 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 Amado da minha alma